Sabe-se que g é uma função par e está definida em todo domínio da função f. A palavrinha mágica está aqui. Função par. Está definida em todo domínio da função f. E a função f pode ser expressa por... Aí tu já começa a tremer, né? f de x... Vou até botar aqui, bota aí, Marcos, para a galera ver melhor. F de x igual a x ao quadrado mais kx vezes g de x. Ai, meu Deus! O que eu vou fazer? Calma, devagar. Olha para cá. C, né? Mete branca aí. Aí ele fala que f de 1 é igual a 7. O que é f de 1 é igual a 7, Marcos? Fala para ele. Quando x é 1, y é 7. y ou f de x, que é a mesma coisa, tá? Qual o valor de f de menos 1? Aí você... Meu Deus! Gente, está desesperado na questão? Isso daqui tu entende. Que quando x é 1, y é 7, né? Substitui e vê que bagulho vai dar. Se ele deu, vai dar o bom. É para dar bom, para dar certo. Primeiro passo, pessoal, nesse tipo de questão, né? Até você substituir o que é que está batidando. E vê o que vai dar. Exatamente. E ali tu vê o que vai dar. Vamos lá. F de x é 7, não é isso? Então, aonde tem 1, eu coloco quanto? X. Perdão. É o contrário. Onde tem x, eu coloco 1, né? Vamos lá. Vai ficar 7 igual a 1 ao quadrado. Mais k vezes 1, vezes g de x. G de 1, né? Perdão. Aonde tem x, eu coloco quanto? 1. Então, ficaríamos com isso aqui. Exatamente. Desenvolvendo, né, Renata? Vamos desenvolver. Vai ficar 7. Daqui a pouco o Renatão vai pegar ali. Igual a 1 mais k vezes g de 1. G de 1. Morreu. Jogou para o outro lado, a tia teteca. Está somando, passa para o outro lado o quê? Diminuindo. 7 menos 1, 6. Então, g de 1 é igual a quanto? 6 sobre k. 6 sobre k. Essa informação é importante, né? Exatamente. Para a gente dar continuidade à questão. Só que o exercício está pedindo o quê para a gente, Renato? f de menos 1. Lembrando, antes de você colocar aí o f de menos 1. Pessoal, se você não prestar atenção nisso aqui... Tu erra. Você erra a questão. Qual é a propriedade de uma função par? Já vou até colocar aqui. Exatamente. Que g de x é igual a g... g de menos x. Ou seja... Ou seja... Olha para cá. O que o Marcão está querendo dizer? Dá bala aí, Renato. Se eu pegar g de 1, é igual a g de menos 1. Correto ou não, Marcão? Sim. Se eu pegar g de 1, é igual a g de menos 1. Você tem que se ligar nessa propriedade. Você tem que se ligar nisso. São par. g de 1 é igual a g de menos 1. Agora, o que o Renato vai fazer ali? Você vai substituir f de menos 1. Como é que fica? f de menos 1. F de menos 1. Onde tem x, tu mete menos 1. Nessa função. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais k, vezes... Menos 1. Vezes g de menos 1. g de menos 1. Aí, desenvolvendo, fica 1 menos k, né? Vezes g de menos 1. E você fica desesperado. Ai, meu Deus, o que eu faço? Não, fica desesperado. Porque se a propriedade é par, g de 1 é g de menos 1. Ou seja, quanto vale g de 1, galera? 6 sobre k. Então, onde tem g de menos 1, a gente vai botar 6 sobre k. Aí, a brincadeira vai ficar como? 1 menos k, vezes 6 sobre k. Facão, ó. Aqui, ó. Vai embora. A brincadeira fica como? 1 menos 6. Quanto dá a resposta? Menos 5. Como é o gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. Show de bola? 1, 2 menos. 2, 5, 6, 6. 1, 2, 3.